Não dá pra bater assim não? The tube is thin, but not thin enough to penetrate my skin Ah, e agora? O que que eu fiz? O que que eu fiz? Não fiz merda? O que que eu fiz? Sai daí? Como assim sai daí? Ah, caralho! Não! Não, não! Ai, caralho! E agora? Não! 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 Também! Dê-ão Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Não tem graça não. Tchau. 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 Tchau.